E aí galerinha do Betahodita com mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês ter online o oficial, não o privado, existe o privado. Caso vocês queiram jogar o privado, eu mando pra vocês o link do privado, mas esse é o original. O original tá disponibilizando jogar de graça até o nível 28, dando a oportunidade do pessoal até estar a jogar e ver como o jogo é antes de comprá-lo, né? Ele compra ele pra jogar, bom. Esse é o Teron Line, até agora tá bem legal, os gráficos são lindos, né? Olha o Mago, por exemplo, eu vou fazer um vídeo só de criação de personagens. E o legal, tipo, ele com essa nova versão, tipo, de graça até o nível, eles lançaram um cliente que ele baixa enquanto você joga. Que nem é o do WoW, sabe? Eles chamam de Stream Client. Eles fizeram parceria com uma empresa lá, a Cloud, não sei quantos, e fazem isso. Bolinha de vida. O legal, tipo, tá vendo? Eu não tô vendo o gráfico, não tá carregado o gráfico dela. E pra não, não deixar, tipo, eu sem ter nada, essas coisas, o que ele faz? Ele só deixa a silhueta, aquela silhueta cinza e tal. Aqui, eu passei já pelo prólogo. O prólogo, o que que é? É uma missão tutorial básica, que eu comecei já nível 20, lá. Tem esses helpzinhos pra me ajudar. E como uma variedade de jogos, de jogos action, o que acontece? Tem os channels. Os channels servem pra quê? Pra não superlotar nenhum, nenhum, pra, tipo, canais tão lotados, tipo, acaba dando mais lag. Porque, tipo, como é um jogo action, tem que... ele tem um gráfico muito foda, né? Então tem que diminuir de algum jeito. No caso, era assim como o Hyder, tem muitos jogos action, usam um sistema de canais. Pra poder... não sobrecarregar o servidor. E desse jeito, continuar um... Um gameplay legal. Olha só, eu tipo, pulei e pulei. Ou seja, ele pulou e rebata na parede, lá. Assim até o ruim tempo Enough 2 horas. Dá uma morrer bichilo! Um pouco de vida sem potencial poder. Eu me lembro que eu tava jogando Dragonash, no mesmo sistema de Dragonash onde pegar itens. Aqui a bolinha, a calda. O que você jogou, então? Ae. Vamos lá pegar outros. Pega as manéas, pega as manéas. Não, deve ser legal jogar esse. Oh, só no Eagle 2. Vamos lá. Vamos lá. Mata, mata, mata. Suca do produto de madeira. Martei, terminei. Vamos lá. Onde eu tenho que entregar? Onde eu tenho que entregar? N. Acho que é N. Ali. Nossa. Begulhou. Pelo menos isso eu acho muito legal do Terra. Que tipo. Em vez dos monstros simplesmente sumirem. Cara transparente sumirem. Eles pegam o último como se estivesse pegando fogo. E como eles aparecem? Eles são teleportados. Eles levam o caminho. Tu viu como ele apareceu? Não colocaram tipo simplesmente aparecendo sem medo do nada. Tem uma explicação toda e tal de como ele aparece e como eles desaparecem. Mas você não fica uma coisa tão... Forda ou como ele. Você está pronto? Estou preparado sem manérico. Você tem que matar... De novo desse descansado? Tem que matar quem mais? É... No look raid. Tem que matar... Uau... Ah, eu te matei. Pronto. Agora sim. Não dá medo, eu te matei. Pronto. Não dá medo. Nossa, olha aquela brilha. É um bom humor, eu acho. Olha só os gráficos do jogo. Vou dar um... Vou fazer o quê? Vou dar um auto detect. Temos que você tem o auto detect para otimizar a vontade auto detect olha só como fica legal posso pular as pedrinhas parece muito divertido fica muito lindo sinceramente olha lá é bem o estilo coreano cheio de brilho e purpurina e daqui a pouco eu virei um jogo da barba mas fora isso o jogo é bem legal bem divertido e bem ativo sinceramente eu acho que todo mundo deve experimentar o Tera aproveitar que ele está chegando a união de escolha para aproveitar para jogar dar uma experimentada se vocês quiserem pagar paguem se não dane se vocês já testarem um jogo tudo bem legal efeitos legais vale a pena não bom isso foi um pouco do Tera vocês me deixam mais animado para assistir gravar e jogar então é isso esse foi um vídeo básico e rápido sobre o Tera Online a versão Discovery Edition sobre o cliente que baixa agora que você joga espero que vocês tenham gostado e que continuem jogando e assistindo meus vídeos se inscrevam aí embaixo se vocês tiverem se inscrevam se inscrevam e deem um like aí embaixo não esqueçam de compartilhar no Facebook e no Twitter de vocês os vídeos bom é isso galerinha espero que vocês tenham gostado valeu, falou tchau